Música Se achar só de ver que tinha E é mais brilhação O arquiteto de todo o universo Somente ele poderia me explicar Como se constrói um luz de água No meio do mar Música Faz um ouro E renda-te a cerneira em risco Como alguém já morta quatro dias Ao ouvir o sol da glória do meu Jesus Se levanta na mão A tua filha encontra a luz Se ele vai e vem a ver com o meu Deus Diga pra quem possa explicar Como a coisa de mim Se ele vai e vou adorar Não importa o que não me convida E do esse ar não vou ficar Se ele vai e vai confundir Se ele vai e vou adorar Música 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 Música